Apesar dos problemas que vem passando, com dois jogadores lesionados, e abriu mais uma oportunidade para mim, mas feliz por um lado, que estou jogando, e por outro que meus companheiros estão lesionados e não podem fazer parte dessa partida para poder nos ajudar. Acho que a equipe que a gente tem, os grandes jogadores que essa equipe tem, um grande treinador, uma grande comissão em tudo, a gente tem condições de chegar nessa quarta posição e uma classificação para a Champions, porque seria ótimo para todos os jogadores aqui, para todo o clube, então eu acho que tem grandes chances de chegar nessa quarta colocação. Acho que vai ser mais um jogo difícil, complicado, e a equipe já está bastante focada com a cabeça nesse jogo, e vamos para lá para vencer, para conquistar os três pontos e recuperar os pontos perdidos dentro de casa. Obrigado. Obrigado.